Bom dia, boa tarde, boa noite gente. Hoje eu irei falar de odorata. Hoje eu irei falar de um creme que eu tive medo de comprar, mas eu comprei pela embalagem, é porque eu achei que a embalagem ela é importante em um produto. E aí eu vi na revista, tem o colágeno e óleo de argã, legal, é porque o outro é só a colágeno, mas não tem o óleo de argã, é da marca Irmã. E aí eu fui e é da outra marca, eu não vi efeito algum e o odorata eu vi um efeito incrível, 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 que eu uso há três dias e eu uso o mesmo, tá gente, eu provo a que eu uso. O ameua tá quase na emeutade ou na emeetade, então eu recomendo é que é uma por mês, tá? Então, ele é em torno de R$ 55,00, ele não é barato, mas ele é maravilhoso. E eu irei falar o firmador desse seio da odorata, que ele é esplêndido. E ele dura um mês, que é esse aqui. Karina, o que você achou? Ele é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. No terceiro dia, eu vi um, é um é um, é um é um é um ultímetro, o do meu é um é um levantado. Ah Karina, como você faz isso? que eu quero saber em outra marca que eu amo que eu irei para a convenção o sábado que eu amo, 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 amo de paixão, que eu sempre faço cursos e tudo eles ensinam que a gente mede no dia que a gente começa na parede claro que o sul ajei a minha parede mas eu tinha que fazer isso que a outra marca é famosa que eu irei para a convenção a fazer vários cursos e trazer várias novidades aqui para vocês eles falaram isso e eu sempre faço isso eu vou na parede e mido eu faço um tracinho pequenininho que vocês vão ver no blog que eu irei pôr a foto lá e eu vou e mido o meu seio e aí durante o 3 a 4 dias eu vou lá para ver se algo mudou e nesses 13 dias eu fiz isso mais ou menos em 13 dias com a pele limpa com a pele limpa o tomada banho duas vezes ao dia de manhã quando eu acordo eu tomo banho e a noite antes de dormir eu também tomo banho eu vou e mais sajeio meus dois seios durante um minuto cada seio um minuto e aí eu vou e e arrumo minha pele depois tal 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 aí você fala a mascarina qual a quantidade que você coloca em cada seio gente eu pego duas remessas assim e e e ponho assim e faço a minha massagem eu não uso assim muito não é porque não é a quantidade é a qualidade é a massagem você passando massageando aí aí vocês pensam mas eu eu poderia fazer isso assim o creme irá adiantar ajuda mas com o creme ele irá trabalhar o colágeno na o sua pele no seu seio ah Karina eu 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 tive filho será que se eu comprar irá dar certo vai dar sim mas é com um tempo maior que uma um seio a mesma coisa do meu que eu nunca o tive filho mas que eu tenho 42 anos que o meu é cheio ele está ainda mas ele estava pior ele é um seio mais flácido quando a mulher ela já teve filho então ele irá demorar um pouco mais gente para dar esse resultado mas dá né se o meu deu em 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 13 dias 3 centímetros vamos supor que o o o de uma pele mais flácida é demora de 30 a 40 dias mas irá fazer o mesmo efeito o o cheiro Karina é bom é o mesmo cheiro o da beira rainha ó falei mas é marca irmã eu posso falar é o mesmo cheiro é porém ele esse aqui tem colágeno e óleo de argã eu creio que é o da beira rainha ele só tem colágeno ele não tem óleo de argã eu creio que o óleo de argã ele faz uma diferença muito grande outra coisa a embalagem gente o da abelha rainha eu bato aqui que eu adoro os produtos da abelha rainha menos o é creme para vocês que eu para mim não o adiantor da abelha rainha não esse odorata que eu achei o mancho mas eu acho que a odorata ela o trabalha mais numa numa nas embalagens e eu já ouvi falar em outras marcas que eu não vou falar aqui que eu irei fazer a convenção no sábado que a embalagem ela manda muito é para proteger o produto a embalagem da abelha rainha é aquela mais aberta a redondinha e essa daqui ela é mais fechada com essa tampa aqui onde o produto ele irá proteger muito mais o tanto que em outras marcas o serum ele é com essa embalagem o clioterápico é com essa embalagem e dura bem mais e o efeito é muito maior então o talvez o da abelha rainha ele o não há é por causa da embalagem e eu queria que que eu apresentassem esse aqui e me falasse o que vocês acharam dele é eu amei ele agora irá ser o meu número 10 tá porque tem outros na frente que eu também amo de paixão e eu amei esse aqui esse ó esse creme é para o seio da odorata e a odorata ela me surpreendeu muito 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 gente e assim é um luxo o de produto eu isso eu irei vir com mais produtos da odorata que eu irei fazer teste e eu acho que vocês vão amar beijos 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 curte se inscreva e comente nesse vídeo espero que eu tirei muitas dúvidas e as dúvidas que vocês estiverem comente beijos tchau tchau revoir